Atenção que eu vou agora para o bairro das indústrias que eu estou lá, no bairro das indústrias, Betinho, no bairro das indústrias. Atenção, Betinho, o esquenta do bairro das indústrias. Alô, Betinho, cadê Betinho? Cadê Betinho? Aqui comigo, Betinho. Passa a boca, pera aí que eu estou provando. Eu nunca tinha chupado na minha vida a jabuticaba. E agora meu amigo aqui no bairro das indústrias, aqui ó. Ah, caiu o áudio, caiu o áudio, caiu o áudio. Fala com ele aí. Fala com ele, é o microfone dele que caiu o áudio. Volta pra ele, diz ele aí. Daniel, enquanto o Daniel Santiago dá um recado, volta pra, fala com ele aí, pra voltar o áudio, vai. Certo. Daniel, volta aqui. Alô, alô, meus amores. De João Pessoa, no bairro das indústrias. Aqui quem está falando é Daniel Santiago. E dia 29 de setembro, sexta-feira, nosso encontro está marcado. A festa da TV Arapuã e eu vou estar presente, juntinho com vocês, com muito romantismo do bairro das indústrias. Vocês são os convidados especiais. Salve, turma boa do bairro das indústrias. Feluco Navoia passando aqui, ó, pra dizer que nessa sexta-feira, dia 29, vai estar acontecendo o grande evento da TV Arapuã. Juntamente com o nosso amigo Samuca Duarte. Feluco Navoia vai ter presente, trazendo um grande sucesso pra vocês. Bronta com boca geral pra se fazer presente. É nóis. Alô, turma do bairro das indústrias, hein, João Pessoa. Aqui é a Amanda Rainha Zafarra. E sexta-feira, dia 29 de setembro, estaremos fazendo uma grande festa da TV Arapuã. E você não pode ficar de fora dessa, hein. Tô chegando e eu te espero. Te prometo. Aí, Jampa Milgrau, eu quero você lá, Jampa Milgrau e Caio Lima, o rei das pegadinhas. Um abraço, Caio Lima, rei das pegadinhas. Betinho tá comigo, Betinho tá comigo já chamando. Betinho. Alô, Samuca Duarte, alô, meu paraíba, alô, bairro das indústrias. Tamo junto, meu irmão. Sexta-feira, a senhora vem também, não vem? Vem também, sexta-feira, todo mundo vai estar aqui a partir de oito horas. Eu estou aqui na Rua do Desenvolvimento e como eu estava mostrando, eu encontrei a Paulete por aqui. Que eu nunca tinha provado uma jabuticaba. Ah, ele provou da jabuticaba da bicha. Ele adora. Chama em Samuca também. Samuca, eu quero você aqui, sexta-feira, viu, bebê? Para jabuticaba. Oi, vamos chupar junto, eu e ele. Bora, 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 bora. Um... Sexta-feira também vai, tem mais. Com certeza. Além, então, convido o povo de casa para vir para o evento aqui, vai, show solidário. Vai ser bom demais, viu? Vai ser outro, sexta-feira aqui, viu? Organização Cacau. É, Cacau tá aqui, Igor. Paulete, botão... Epa! Sexta-feira, assim, eu tô muito empolgado, perdão, pô, eu tô muito empolgado. Cacau, nosso organizador, nosso coordenador de eventos aqui da TV Arapuã. Já quer provar uma jabuticaba? Já provei, já provei. Já provou, quer que eu pegue uma? Vou pegar uma pra Cacau também aqui. Ah, jabuticaba da Paulete, me autoriza aqui, Paulete. Com certeza. Inclusive, tem uma bolsa aqui que ela separou pra mim aqui. Vai, dale, dale, dale. Sexta-feira tem evento, atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo, aqui na Rua do Desenvolvimento, aqui nesse local do Bairro das Indústrias. Cacau, a Paraíba inteira já tá falando desse evento, que com certeza vai bater as paradas, que é o que a gente pode resumir das atrações, né? E desse evento sensacional que vai reunir não só os moradores aqui do Bairro das Indústrias. Boa tarde, Betinho. Boa tarde, Samuca aí no estúdio. Boa tarde, Paraíba, Paraibanos e Paraibanas. Coração de Cacau do Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Vire Diniz, Padre Biapina, Cidade Verde, Mombaba, Três Lagoas, Costa e Silva, essa região sul aqui de João Pessoa, pra receber essa festa histórica, essa festa histórica do Sistema Arapuando e Comunicação que acontece aqui na Rua do Desenvolvimento, na próxima sexta-feira, Betinho. Ou seja, muitas perguntas nas redes sociais, muitas perguntas da população, como participar dessa festa? A partir das seis da manhã serão entregues pulseiras, serão distribuídas pulseiras. Essa pulseira, ela será numerada, tá certo? O apresentador Samuca Duarte, que vai estar aqui no palco, vai estar sorteando geladeira, fogão, TV. Lembrando que o caminhão de prêmios do Armazém Paraíba é fracionado. Ou seja, mais de 50 pessoas vai ter direito ao que tem dentro do caminhão de prêmios, senão é fracionado. Por exemplo, Samuca, falhar, puxa na urna. Número 50, Betinho, mais cimenta, acaba de ganhar uma geladeira. É por aí que acontece. Então, além das atrações musicais da Daniela de Santiago, do Felipe, Rainha Jafarra, os serviços muito importantes. Você tá desempregado, vai ter o cine aqui, certo? Você, ah, eu quero fazer um corte de cabelo, vai ter corte de cabelo. Você tá com uma dívida com a Energiza, vai ter renegociação de dívida com a Energiza. Rapaz, eu preciso melhorar o sorriso pra Samuca Duarte, pra Betinho, pra Vinícius, pra Bruno Pereira, pra Marília Lima. Enfim, vai ter também aqui, Betinho, o Odonto Móvel. Ou seja, o pessoal vai poder fazer aquela limpeza, extração de dente. Enfim, Procon, serão mais de 50 serviços em um só local, em um só dia. A TV Arapuã proporcionando esse show solidário para os paraibanos e paraibanas, Betinho. Você falou tudo agora, um show solidário que beneficia e premia o povo, não é isso? Com certeza. Então, você que tá aí em casa, a partir de seis da manhã, aqui na Rua do Desenvolvimento, toda a equipe de produção já vai estar presente aqui a partir das seis da manhã pra fazer a entrega da pulseira. Lembrando que é individual essa pulseira, tá certo? Então, tem que chegar cedo. Outra coisa, Betinho. Betinho até me perguntou agora, pô, Cacá, eu tô precisando de tirar a segunda via da minha identidade. Vai ter, sim, a segunda via, tá certo? Você que tá aí com problema com a identidade. Ah, eu tô precisando do meu primeiro emprego, eu tô precisando tirar a minha carteira de trabalho. Vai ter também aqui a emissão da carteira de trabalho digital. Ah, eu perdi meu CPF, eu preciso de tirar a segunda via do meu CPF. Vai ter também aqui o CPF. Enfim, é a TV Arapuã proporcionando esse show solidário aqui para a Zona Sul de João Pessoa, Betinho Nascimento. É verdade, é verdade. A partir de seis horas, a senhora já pode chegar por aqui. Já pode garantir a pulseirinha e o evento começa de oito. Vai ter documento também? Vai ter documento também. Acabou de dizer isso aqui. Vai ter o Cine, né? Vai ter Cine, vai ter Procon, vai ter Rainha Jafar, Rafael Lupi, Daniel Santiago. É bom. E aí, pô, empolgação, animação, a senhora vai vindo, vai? Vou. Vai estar animada. Tô. Então tá certo. Aí tá certo, vai ter também paulete, vai ter fruta, vai ter atração, vai ter também, inclusive, cacau. Vamos combinar. Vai ter vassourada também. Vai ter vassourada. E outra coisa também, aí você tá preocupado com a sua criança. Não deixa em casa, não. Vai ter uma área de recriação. Só pra criança. A Inlu já tá fazendo ali, o pessoal tá descansando nesse momento ali. Mas a Inlu já começou os serviços aqui de limpeza, capinação e podagem também. E essa área toda onde estão ali, o pessoal, vai ser a área de recriação. Pra criançada. Então a mãe vai poder estar curtindo o show também. Lembrando outra coisa, deixar a coisa bem clara. Vai ser limitado alguns serviços. Então cheguem cedo, viu gente? Alguns serviços serão limitados. A exemplo da emissão da identidade, carteira de trabalho e CPF, limitado. Então chegue cedo, peguem a pulseira e também uma ficha para alguns serviços. Valeu, Cacau. Tamo junto. Dá um beijinho. Tô, irmão. Na boca não, quinto. Tamo junto. Atenção, Paraíba. Chega pra cá. O outro desenvolvimento. Próxima sexta-feira, a partir de oito horas, começa o evento. Seis horas você já chega aqui pra garantir sua pulseira. E Samuca tá fazendo um desafio com Cacau aqui pra gente conseguir uma empresa parceira de vassouras. Será que a gente vai conseguir distribuir vassouras pra o pessoal que vai estar aqui no evento? Pra gente fazer uma premiação do Bem Com Vassoura? Eu quero dar vassourada também, Samuca. Como é que a gente faz? Vamos dar vassourada? Sexta-feira, Paraíba, convidada. Paulete? Sexta-feira eu te vejo aqui, vici. Eu te vejo. Eu volto contigo, Samuca. Quer dar um presente? Um presente. Vai, eu vou levar pra casa. Chama o povo de novo e chama a Samuca. Vai que eu vou levar aqui minha... Samuca, eu vou lhe esperar. Sexta-feira, viu, bebê? Pelo menos pra chupar a jabuticaba da bicha. Oi. Oi, 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 oi,i, contigo, Samuca. Eita, beleza, Paulete. É, rapaz, isso é engraçado, é bacana, né? Essa alegria, essa descontração, né? Pra amenizar o clima, a gente dá tanta notícia, pá, pá, todo dia. É aquela correria. Então, um evento desse, descontrai, o Paulete falando assim, também descontra a gente, isso é bacana, né?